Fala galera, beleza? O Marcos falando com vocês e como é que vocês estão? Eu resolvi ouvir o pedido de vocês, resolvi começar 2024 com o pé direito e começar aqui um curso no canal de Python. Marcos, por que você vai começar um curso de Python aqui no canal? É realmente relevante? Python é uma linguagem boa para se aprender em 2024? Na verdade eu tenho alguns vídeos falando sobre isso, vou deixar eles aqui em algum lugar aqui na descrição, no primeiro comentário destacado aqui embaixo do vídeo. Eu falo sobre Python, eu falo porque ela é uma boa linguagem para iniciantes, eu falo porque ela vai ser uma das linguagens mais crescentes agora em 2024. A empregabilidade, tudo sobre essa linguagem eu vou deixar nesses vídeos que eu vou colocar na descrição para vocês. E sim, eu vou fazer um curso de Python para vocês, já tem um tempo que vocês estão me pedindo. Eu sei que existem outros cursos aí, tem uma didática diferente para passar o conteúdo, eu acredito que o meu método que eu explico algumas coisas é mais fácil de compreender, porque eu já fui um aluno muito burro. Então eu, sabendo a dificuldade que eu tinha, eu tento, sempre que eu estou explicando, fazer o que o professor não conseguia fazer por mim, entendeu? Eu tento explicar de um jeito para pegar aquela pessoa lá que está... Lá no buraco, entendeu? Trazer ele para a luz. Eu espero realmente que esses vídeos que eu vou lançar aqui, semanalmente, possam ajudar você a aprender Python. Beleza? Nesse vídeo aqui, eu vou ensinar vocês a baixar uma IDE e além de baixar, configurar a IDE que nós vamos trabalhar com a linguagem Python. Que eu vou utilizar, vai ser a PyCharm. Marcos, por que você vai utilizar essa? Porque essa é a melhor. A melhor atualmente é a PyCharm, é uma IDE, um ambiente de desenvolvimento integrado que foi desenvolvido pela JetBrains. É uma das ideias mais populares para aprender Python, para trabalhar com Python. E algumas das vantagens são integração profunda com Python, ambiente de desenvolvimento integrado completo, suporte a frameworks do web, ferramentas de depuração e teste, assistência inteligente ao código, o IntelliSense, aquele que autocompleta o código, medida que você digita. Gestão de projetos e ferramentas de desenvolvimento, suporte a ciência de dados, personalização e plugins, suporte comunitário e documentação. A comunidade é muito grande a IDE no mercado. Então, muitas pessoas trabalham, então é fácil caso você fique preso em alguma parte dessa IDE, você encontra, entendeu? Consegue sanar sua dúvida aí na internet e ter uma comunidade bem ativa. E essas características fazem a PyCharm ser uma escolha perfeita para quem quer aprender Python, uma escolha robusta e versátil para qualquer tipo de desenvolvimento em Python. Fechou? Então sim, galera. Eu espero que vocês realmente gostem dessas aulas que eu vou lançar para vocês. Já sabe, deixa aquele like para fortalecer se você não for inscrito no canal, também se inscreva. Eu tenho outros cursos aqui de lógica de programação, falando sobre inteligência artificial, de desenvolvimento de jogos também, né? Que a gente abrange tanto a parte de programação, de desenvolvimento de jogos e também a parte artística, que meu irmão está responsável por isso, tá? Tenho certeza que tem vários conteúdos aqui, pode interessar você. Então já deixa aquele like e se inscreve para dar aquela força e o canal crescer e a gente continuar melhorando. Ah, mas porque você não traz mais conteúdo, eu não consigo levar mais conteúdo porque eu não tenho mais tempo. A partir do momento que você deixa o seu like e a sua inscrição, você vai estar me ajudando a ter mais tempo para fazer isso. Então faça a sua parte aí. Somente, somente, se você gostar do conteúdo e se você se interessar. Não adianta se inscrever só por se inscrever, tá? Você tem que gostar do conteúdo. Então eu espero que vocês gostem de coração e vamos lá, galera. Sem mais enrolações, vamos para o conteúdo. Vamos lá então, galera. No Google, a primeira coisa que você vai fazer é procurar o PyCharm. Digita PyCharm, dá o Enter. Você já vai abrir aqui no site oficial da JetBrains, isso é importante. Clique. Acessando o site do PyCharm. Lembre-se sempre, galera, antes de baixar algum arquivo, é muito importante você conferir o site que você está entrando para não ter risco de você baixar algum vírus, tá? No caso, o site oficial da JetBrains. Está aqui o PyCharm. Nós vamos baixar essa ideia. Basta clicar aqui em cima do lado direito. Atenção aqui. Não baixe essa porque essa é a profissional. Não será que nós vamos utilizar. Você não precisa pagar para utilizar essa ideia. Você consegue, sim, utilizar a versão gratuita tranquilamente para produzir seus programas e seus códigos. Então, desce mais um pouquinho aqui na página e clica neste daqui. Baixar. Lembrando também que caso você esteja utilizando outros sistemas operacionais, macOS ou Linux, você escolhe aqui. No meu caso é o Windows. Então, vamos descer. Vamos baixar o PyCharm Community Edition. Certo? Baixar. Fazendo o download. Com o download finalizado, você vai clicar para executar. Próximo. Próximo. Caso você queira criar algum atalho, eu vou criar aqui um atalho no desktop. Avançar. Instale. Pode finalizar. Eu só vou arrastar aqui o PyCharm para colocar aqui um atalho para eu ter acesso mais rápido. Na mediação onde é que eu coloco você aqui. Ao lado do VS Code. E vamos acessar. Entrando pela primeira vez, confirme aqui os termos de utilização. Caso você queira compartilhar, não precisa. Não vou colocar, não mandar. Relatório, né? Tal. Beleza, galera. Estamos aqui na interface do PyCharm. Certo. Primeira coisa que eu gosto de falar para vocês e que é assim, uma parada que eu faço e que eu aconselho você, se você for programador, a começar a adotar. É trabalhar com telas mais escuras, tá galera? A tela clara, aquela tela branca, à medida que você trabalha muito tempo, ela desgasta muito os seus olhos. Então você se sente muito cansado, visualmente falando, tá? Então clica em Customize aqui, escolhe o tema Dark, no caso é o que eu utilizo, pelo menos. E, enfim, tá bom. Volto para o projeto aqui. Vamos criar um novo projeto. Eu não vou me atentar a isso porque, né, nem vou colocar o nome do projeto aqui, porque eu realmente só quero entrar na interface para mostrar para vocês. Depois, quando a gente começar a criar os projetinhos nossos, aí eu me atento aí, né, em estar criando direitinho com vocês. Atualmente eu quero só mostrar para vocês a interface aqui do PyCharm. Só para a gente não falar que não fizemos nada na aula de hoje, clica com o botão direito aqui, ó, New Python File, tá? Vamos criar um novo programinha aqui, Hello World. É o mais padrão aí que a galera toda cria, né? Vamos criar um comando aqui para mostrar para a gente o Hello World. Eu sei que vocês vão ficar assustados, hein? Vocês vão ficar assustados com isso aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu vou te falar uma parada, hein? World. Galera, vocês acreditam que é só isso? Ah, Marques, não tem nada. Não tem nada. É só isso. Print. Abre parêntese. Hello World. Fecha parêntese. Tá aqui a mensagem, galera. Não tem segredo. Ensinei vocês a baixar o programa. Falei sobre as aulas que nós teremos aqui de Python. E isso era importante para que na próxima aula nós já começamos a trabalhar com a PyCharm, né? Essa ideia aqui que você vai acostumar a amar. E aí, gostaram dessa primeira aula? Eu espero que sim. Espero que tenha ajudado vocês. E eu quero que você deixe aqui embaixo, nos comentários, uma sugestão de conteúdo, alguma dúvida que você tem, algo que você quer saber, que depois eu vou dar uma olhada e eu vou tentar separar algumas dessas dúvidas para a gente discutir na próxima aula, tá ok? Vou ficando por aqui. Um grande abraço e até os próximos vídeos.